Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal oficial da Loja de Reactions. Gente, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Todo mundo reunido aqui no meu quarto, a gente decidiu assistir hoje de novo um lugar silencioso. Relembrar, né? Relembrar, pô. Aqui é a casa do silêncio. E, amor, pelo amor de Deus, fica calado. É, amor de Deus. Não dá pra você, mas não dá. Não dá por causa que a Loja faz barulho e eu sou da Loja. Faz sentido, a gente tá assistindo um lugar silencioso na casa que faz mais barulho no Brasil. É verdade, é verdade. No mundo! Pra quem não entende o que é o filme, é o seguinte. Vamos ver! Subiram para a Terra, invadiram o planeta Terra e eles são atraídos somente por barulho. Eles não enxergam, nada do tipo. Mas se você fizer qualquer barulhinho... Vai tá ruim, Lívia! Essa parte é o sábado. Deixa eu apagar a luz pra todo mundo assistir. Essa parte já dá aflição, mano. Dá muito a dó essa parte. Alguém já assistiu, fellas? Eu nunca assisti em lugar silencioso. Dá pra você voltar, mano? Sim. Eita, essa parte é... Vai dar, Lívia! Nossa! Por que entregou a brinquedo? Por que que você entregou o brinquedo? Ah, velho! Ai, que nada! Vai dar ruim! Por que ele não tá com o brinquedo? Não! Por que ele não está com o brinquedo? Por que ele não está com o brinquedo? Nossa senhora! Nossa senhora! Mano do céu! Já era! Eita! 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 Que isso? Eita! Eita! Que isso? Caraca, que da hora, velho! Abra. Tchau! 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 Galera, não sei o que que tá acontecendo aqui... Criaturas atacam cidades e casamãs, só que o levanto se adaptam aqui, só entrar as criaturas... Criaturas atacam cidades e casamãs, só que as criaturas atacam cidades e casamãs, só que as criaturas atacam cidades e casamãs... Criaturas atacam cidades e casamãs, só que as criaturas atacam cidades e casamãs... Criaturas atacam cidades e casamãs, só que as criaturas atacam cidades e casamãs... Criaturas atacam cidades e casamãs, só que as criaturas atacam cidades... Criaturas atacam cidades e casamãs, só que as criaturas atacam cidades... Criaturas atacam cidades e casamãs... 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí